A série Mitologias na Coleção traz uma nova história, o fio de Ariadne. Ariadne era uma donzela mortal com o nome de deusa, filha de Minos, rei de Creta e Pacífai. Seu nome significava santa ou pura, de beleza resplandecente e visível de longe. Ariadne não era filha única, tinha uma irmã chamada Fedra, a Brilhante, que acabou sendo sua rival. E um irmão que era um temível monstro, chamado por todos de Minotauro. Metade homem, metade touro, não podia ser domado e teve que ser preso em um grande labirinto construído pelo arquiteto Dédalus. Cresceu lá, isolado, e todos que tentavam destruí-lo acabavam sendo devorados. Ariadne vivia tranquila na ilha de Creta, sem imaginar que o destino lhe reservava. Após a batalha entre Creta e Atenas, o vitorioso rei Minos exigia um tributo dos perdedores. Todos os anos, Atenas deveria enviar sete rapazes e sete moças para serem devorados pelo Minotauro no labirinto. Disposto a pôr um fim a essa situação, o herói ateniense Teseu foi para Creta, junto com outros jovens destinados a morrer nas mãos do Minotauro. Ao chegar em Creta, os olhos de Teseu e Ariadne se encontraram e logo se apaixonaram. Ariadne, desesperada, foi escondida ao seu encontro na prisão, onde o herói aguardava seu destino. Ignorando que o seu feito iria contra sua própria família, Ariadne estava disposta a salvar o amado que acabara de conhecer. Ao avistar a jovem se aproximando, Teseu disse O que faz uma jovem tão linda nesse lugar tão sombrio? Oh, meu querido Teseu, soube a pouco de seu destino. Meu nome é Ariadne, filha do rei Minos. Mesmo contrariando a vontade de meu pai, não poderei deixar que se lance sozinho as garras do temível Minotauro. Ariadne abriu uma brecha na parte superior do vestido e dela retirou algo que estendeu as mãos de Teseu. O que é isso? É um novelo de lã, não está vendo? Mas para que me servirá? Você não entende o quanto o labirinto é perigoso. Todos que entram não conseguem retornar. Desenrole o seu fio durante sua caminhada, que o novelo lhe mostrará o caminho de volta. Mal o dia amanheceu e Teseu foi conduzido pelos guardas até a entrada do famoso labirinto. Ao entrar, desenrolando o novelo de Ariadne, conseguiu alcançar o Minotauro e com um único golpe de espada, arrancou-lhe a cabeça. Graças ao caminho demarcado pelo fio de lã, retornou, são e salvo do labirinto. Vitorioso, Teseu decidiu retornar a Atenas, levando consigo Ariadne e sua irmã Fedra, em seu navio. Durante uma escala na ilha de Naxos, porém, Baco, deus do vinho e do teatro, lhe apareceu num sonho e anunciou que a jovem Ariadne lhe pertencia. Assustado, Teseu decidiu partir sem levar sua amada, deixando-a adormecida. Ao acordar, Ariadne percebeu que foi abandonada e é este momento que está retratado na tela de Jean-Baptiste Creuse, que ilustra esta apresentação. Tempos depois, Teseu recebeu uma carta. O que lhes, Teseu, envio-te daquela praia, donde sem mim as velas levaram teu barco, onde o sono perverso me traiu, de que perversamente tu te aproveitaste. Para saber como continua essa história, é só acompanhar a sequência de mitologias na coleção, aqui mesmo neste canal. Aguardem!